Duas pessoas foram presas durante uma investigação da Polícia Civil referente ao estelionato. É outro caso. Segundo a Polícia Civil, os criminosos estariam envolvidos na ação criminosa cometida contra um morador de Capelinha, lá no Vale do Jequitionha. A dupla comprou ilegalmente um veículo avaliado em R$ 93 mil no mês de maio. As investigações apontaram que o suspeito de 29 anos foi responsável pelo contato com a vítima, que demonstrou suposto interesse pela aquisição do veículo. A negociação foi iniciada e o cheque de origem ilícita, o que diz a polícia, utilizado para a expressão usada foi ludibriado, ludibriar a vítima, depositado, né? As prisões foram registradas na região do Alto Paranaíba e no estado de Goiás. Estou falando? Foi lá no Goiás que aconteceu. Mas tem a ver com gente daqui? A gente mostra. Tem outra operação aqui, né, equipe?